Música Para começar com as novidades, o box da Julia Kun está um sucesso, esgotou, a gente vem com uma tiragem nova, lembrando que quem ainda não tem o box, você pode comprar os 4 livros separados aí, ao mesmo preço, né? Então, R$39,90 a cada um, aproveitando o mundo de romances de época, Livros da Creipas, Escândalos na Primavera, que é o último volume da série Quartetos do... Não, é As Quatro Estações do Amor. Quatro Estações do Amor, então esse daqui fecha essa série, está em oitavo lugar na Veja. É uma série super divertida, gente, vocês podem indicar que as protagonistas são ótimas. E aqui em primeiro lugar, o nosso Cury, e ele já está escrevendo o segundo volume dessa história aqui, então aguardem. Mas, a gente não pode deixar de lado o nosso queridíssimo aqui, o Inféias Negras. Isso mesmo. Essa semana a gente recebeu o vídeo, é um registro histórico do Monet, fazendo a pintura em Givergir, das Inféias, e está imperdível. Visitem a nossa página no Facebook, Editora Arqueiro, que aí vocês podem visualizar esse vídeo. Impressionante, você tem que conferir. Ainda nessa semana a gente está lançando o livro da Clara Castanho, da Lula e Trigo, o primeiro livro da Clara, né? Uma história legal, não é? É, bem divertida. Elas se conheceram na Bienal, a Clara foi pediógrafo para a Lula, elas ficaram super amigas, e a mãe da Clara promoveu esses encontros, que aí surgiram a história da Nanda. Nanda é a personagem aqui do livro, né? Isso, que se chama Giovanna, ela mora em Campinas, e aí a família tem que mudar para a grande cidade de São Paulo, e ela é toda certinha, toda correta, e aí nessa nova cidade ela vai fazer novos amigos, e aí ela fica em xeque se ela vê uns fumando, outros com comportamentos meio diferentes, e ela quer encontrar uma maneira de entrar nessa turma. E ela vai ficar se questionando, entrando nesse conflito. Se ela vai na onda ou não? Exatamente. Aí o grande gancho é esse, ela acaba conhecendo um rapaz que ajuda ela a entrar nessa turma, e aí ela vai namorar ele ou não, deixa, continua ele como um grande amigo, todos esses dilemas de adolescente. Então tem romance. Olha, tem matéria na época essa semana, semana que vem a Cláudia e a Lula e vão no programa da Fátima, a Bernardes, e também tem uma live que ela fez hoje no Estadão, né? Isso, no Estadão, contando um pouquinho do livro. Bom, hoje a gente está falando, é segunda-feira, mas eles vão ver esse livro provavelmente lá para a quarta, ou na segunda elas fizeram uma live, tá? E falando um pouco do que vem por aí, a gente vai ter... Sabe aquele cara que escreveu o Fantão Médico, aquele E.R.? Eu adorava essa série, né? O Michael Christian. Ele tem um super livro aí que vai chegar no mercado, ele já morreu, e parece que tinha uns três livros, né? É, exatamente. Que ainda não tinham sido publicados. É o mesmo Instituto do Jurassic Park, e ele faleceu em novembro de 2008, e deixou três livros póstumos, e um deles nós conseguimos adquirir os direitos, que é Dragon Thief, no ano. Ladrão de Dragão, não sei se vai ser esse o nome. A capa está super bacana, é um dinossauro, e tem uma cena de Velho Oeste, então a gente ainda não sabe muito sobre a história, mas que a gente promete que vai ser um livrão. Então, livrasso aí para esse ano também. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto